Apenas que está com isto, pá? Apenas que está com isso. Abra-luz o submarino. Abra-luz o submarino. Olha que é uma zebra, o que foi lá feijado. L��들ão é fotoso. Pode ver esta foto? Mas абor Ek vai estar aí, deixe-me falar de hoje. Bom, pelo menos. Deixörung a foto. Pra ele, não pode ir para trás completely тру. Por que é a foto? Não pode ver tanto aenda, foi madre. Isto é me f raw isso, pá. Para tal como digging t? O dum- somethinita quase faça para ver...